Bom, vou cumprimentar o mestre de todos nós, o professor Wilson Araújo, mais uma vez brilhante. Cumprimentar o João Paulo, companheiro de grande valor na luta dos trabalhadores sem terra. Cumprimentar essa mulher extraordinária, a Sônia Vajajara. Cumprimentar a Luciana Santos, nossa própria camarada, presidente do PCVP. E o Alex, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Cumprimentar o reitor que estava por aí, João Carlos Salles. Cumprimentar o William, presidente da juventude. Quem? Parece que não. Jesse, vice-presidente, já cumprimentei. Vamos começar por essa questão? Vamos começar por meu pai, presidente Carlos Duque. Compreende, companheiras. Vamos acalmar na plenária, para a gente que possa ouvir. Pode deixar, pode deixar. Eu vou começar por essa parte. Vou começar por essa parte. Porque não é realista, não compreende bem a realidade quem confunde o seu justo sentimento com aquilo que o real está nos impondo. Nós, brasileiros, especialmente nós do campo progressista, qualquer que seja do lance. Alguém que tem coragem de nos chamar de fascista, não sei qual é a palavra que ele usa, vai chamar o Bolsonaro. Aplausos E eu tudo isso eu entendo. E eu tudo isso eu entendo. Mas nós precisamos entender bem que nós sofremos uma derrota profunda e humilhante. Nós, ou nós entendemos isso, ou simplesmente nós vamos ficar viajando na maionese, confundindo nossos justos sentimentos com aquilo que a amargura da realidade nos impõe. Por exemplo, a questão que os companheiros propuseram, por pura provocação, eu sou amigo do Lula há mais de 30 anos. Eu ajudei o Lula há 20 anos. Todas as eleições dele eu ajudei. O Ceará foi o único Estado do Brasil que deu dois textos votos contra o impeachment. O Ceará deu ao Haddad agora, depois do que ganhou lá as eleições, o Ceará deu ao Haddad 71% contra o Estado do Rio de São Paulo. O Estado onde ele foi prefeito há dois anos atrás, deu 68% dos votos ao Bolsonaro. Portanto, segura as pontas aí, companheiro, e vamos conversar e depois cada um sai com a sua ideia. Eu estou aqui convidado porque eu acredito em você. Nós não vamos entender a realidade se nós não partimos de uma premissa. Nós, o campo progressista brasileiro, pouco importa barulho, grito, paixão, sofremos uma derrota profunda. E é apenas o começo, as consequências dessa derrota profunda estão apenas iniciando. Trata-se de entender, penso eu, as causas estruturais disso, para descobrir as pistas por onde a nossa luta deveria se dirigir para reverter o que foi uma derrota humilhante, numa tentativa de reverter a esperança, não de nós outros que estamos aqui, mas de milhões de brasileiros pobres que nos abandonaram para votar num líder contra eles. Milhões de brasileiros, milhões de brasileiros, milhões de brasileiros evangélicos, milhões de brasileiros dos grupos carismáticos da igreja católica mais conservadora, milhões de mulheres a quem se dá 76% do salário pela mesma jornada de trabalho dos homens, milhões de jovens a quem se nega até oportunidade de vida num país que está anotando 63.800 homicídios em apenas 12 meses, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos da periferia do Brasil. Todos esses, com a maioria esmagadora, votaram contra nós. Será que não há nada para a gente aprender? Será que cabe na nossa cabeça, na nossa retórica, chamar 76% dos eleitores do Rio Grande do Sul de fascista? Ei, o Bula ganhou as eleições no Rio Grande do Sul todas as vezes. Ei, dá para chamar 75% dos eleitores de Santa Catarina, um dos estados de maior escolarização do Brasil, de fascista? Ei, dá para chamar o Rio de Janeiro de fascista na conta de 78%? Só se a gente quiser, de uma vez por todas, nos descolar da vida do nosso povo. E, para isso, ninguém conta comigo. Para isso, ninguém conta comigo. Aplausos 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 Federal mais votado, não tinha nada a ver nem comigo, nem com Bolsonaro e nem com Haddad. Se elegeu defendendo a causa dos animais domésticos. Vai dizer que isso é uma causa ruim? Vai dizer que isso não é uma causa linda? Vai dizer que isso não é uma causa absolutamente relevante? Claro que é relevante, claro que é uma bela causa, mas em que isso consulta a velha e não resolvida luta de classes? Em que aqui isso consulta a velha e grave questão da pobreza de massa ante uma elite que se fausta do luxo e do privilégio? E as outras coisas são menos caricatas. Vamos agora para coisas mais complexas. Vamos lá para coisas mais complexas. A defesa da etnia negra ou indígena. Tem coisas gravíssimas para serem defendidas nesse temário. Gravíssimas. é um verdadeiro genocídio. Quase todos os assassinatos no Brasil são de negros. Mas valeu o ambiente onde vai se resolver isso? Com afirmação identitária, que impõe políticas afirmativas, porque eu sou a favor de todas, se esquecendo do ambiente socioeconômico onde essa coisa acontece, pobreza de massa, miséria de massa num país que tem a riqueza suficiente para repartir. E por aí vai. O outro refúgio, o outro escape de um mundo progressista sem ideia, sem projeto, isso é um fenômeno mundial. É o honguismo. Nada mais neoliberal do que o honguismo. Quer dizer que não há boa intenção? Claro que há muito boa intenção. Claro que há muito boa intenção. Mas quando uma ONG se afirma responsável por questões de pública, de ordem estatal, o que ela está fazendo é legitimar a ordem neoliberal do desmonte do Estado, da redução dele à dimensão mínima, de baixo custo, desempenhado das responsabilidades das estruturas transformadoras para conservar ou para mudar. E isso então nos traz ao tempo presente. O Brasil progressista e vocês, os jovens estudantes, são um nervo exposto sadio desse processo. Com todas as perplexidades, todas as incompreensões, todo aligeiramento com que o jovem, naturalmente, muitas vezes é obrigado a olhar as coisas, tá vendo que botou a mãozinha agora? Com todo esse aligeiramento, ele não tá sequer ouvindo porque dói. Dói demais você ouvir as coisas quando elas são verdadeiras e a referência totêmica, o totem dele não responde mais. Não responde mais. Tem coisa mais chata do que o jovem tá num bar defendendo corrupto. Imagina o jovem num bar agora obrigado a defender corrupção, ladroeira, aparelhamento do estado, fisiologia, formação de cobrilha. Isso não é pra vocês. Isso aí não tem nada a ver com isso. Eu não sou não. Eu não sou não. Tô solto. Tô solto. 38 anos de vida pública. Nunca respondi. Nunca respondi do meu 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 meu. Eu sou limpo. Eu sou limpo. Engoleça. Engole. Engoleça. O Lula tá preso, babaca. 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 O Eu concluindo... Eu concluindo... Daqui, daqui! Me dá que afasta! Me dá aqui! Me dá a faixa! Me dá a faixa! Me dá a faixa! Me dá a faixa! Eu não me conheço nada! Me dá a faixa aí! Ei! Ei! Me dá a faixa! Me dá a faixa meu filho! Me dá a faixa! 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 Eu não me conheço nada! Me dá a faixa! Lu roadmap 4º! Géseis! Lula nas áreas! Du roadmap 4iu! Vamos brasileiros! Vamos brasileiros! Vamos brasileiros! Vamos brasileiros! Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu ajudei o Lula em todas as eleições dele. Eu fui ministro da Integração Nacional. Vai desculpar. Vai desculpar. Eu fui convidado para vir aqui. Acho importante a gente conversar. Viva! 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 Viva!